Tudo pronto ali? Vi-gi-ai. Que sinal que nós damos para essa palavra? Vigiai. Vigiai. Presta atenção, fique atento. Mas olha só. Parece que Jesus está ali no céu e todos os anjos estão descendo em direção à terra. Você sabe que dia Jesus vai voltar? Alguém te falou já? Você sabe? Não, nós não sabemos. Você sabe o dia em que você vai morrer? Ué. São duas perguntas para as quais não temos resposta, na verdade. Mas um dia é certo que Jesus vai voltar. E também é certo que um dia nós morreremos. Nós precisamos vigiar, prestar atenção, ficarmos atentos. Certo? Porque às vezes você erra ou alguma coisa acontece, você peca. Acontece que chega um dia que você não acorda mais. Porque é o dia em que Jesus volta. Então, prestem muita atenção. Vigie. Pode passar. Hoje nós vamos estudar Marcos, capítulo 13. Capítulo 13. Esse capítulo de Marcos é um capítulo complicado. Porque Jesus traz alguns ensinamentos sobre o fim do mundo. Jesus começa a falar como que será esse fim do mundo. Não sei se você sabe, mas um dia a terra vai ser destruída. Sabia disso? É verdade. Você encontra na palavra de Deus isso. A palavra de Deus ensina que um dia Jesus voltará e o mundo não existirá mais. Como assim? Né? Você fica se perguntando? Mas nós precisamos entender de forma bem clara como é que isso vai acabar. Vai acabar ou é só uma confusão, uma metáfora? Não estou entendendo. E como que é? Está tudo confuso. Jesus vai voltar, vai levar o povo dele para o céu e aí vai ficar a gente na terra, vai passar os mil anos. Como é que é isso? Não estou entendendo. Calma. Eu vou te explicar. Primeiro nós vamos ler ali Marcos, capítulo 13. Olha só. A partir do versículo 33. Olha a primeira coisa que ele fala. Você viu em vermelho? Fiquem atentos. Prestem bastante atenção. Então, vigiem. Vigiem. Vocês não sabem quando virá esse tempo. Agora em verde ali. É meio que uma comparação a partir de agora. Porque Jesus fala uma coisa e ele começa a comparação dele. É como um homem que sai de viagem. Está em verde ali. Ele deixa a sua casa. Deixa ali. Tranca a casa. Deixa ali. Está arrumadinha. E parte de viagem. Encarrega de tarefas. Cada um dos seus servos. Ele dá um trabalho para cada um. Você cuida disso aqui. E você limpa. E eu quero que você... Presta atenção nas paredes. Você cuida da comida. E você tem que passar roupa. E você tem que cuidar dos sapatos. Cada servo tinha uma função. Era encarregado de alguma coisa. Certo? E ordena. Manda. Né? Não é? É uma coisa séria. Manda. Ao porteiro. Conhece o porteiro? Né? Tem alguém ali que cuida da casa. Fica ao lado de fora. Esse é o porteiro. Que vigie. De novo. Aparece ali. Vigie. Vigie. Portanto. Vigiem. De novo. De novo. A terceira vez. Vigiem. Porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará. Você não sabe. Se é à tarde. À meia-noite. Ao cantar do galo. De madrugada, né? Lá pelas quatro da manhã. Ou ao amanhecer. De manhãzinha. Você não sabe. Pode passar. Lá em Marcos, capítulo 13, né? O versículo que acabamos de estudar. É uma linguagem apocalíptica? Porque faz uma comparação, né? Sobre essa vinda de Jesus. A gente precisa entender claramente essa linguagem apocalíptica. O que é essa linguagem? É a volta de Jesus. Né? São coisas do futuro. Traz à tona coisas do futuro. Tenta explicar o que vai acontecer futuramente. Jesus atrai ali os discípulos, né? Ó. Ó, gente. Presta atenção, hein? Chegará um dia. E vai acontecer tribulação. E vai ter doença. E o bicho vai pegar. Os pais vão brigar com os filhos. Os filhos vão brigar com os pais. E então, os pais, os filhos matarão os pais. E o contrário pode acontecer. Muitas coisas vão acontecer. Famílias vão ser destruídas. Vão se separar. Porque os problemas virão. E André, Pedro, Tiago, João, os quatro, né? Se aproximaram. Porque eles queriam entender mais. Mas Jesus, olha, como é que isso vai acontecer? Quando que vai acontecer? E então, Jesus começa com essa comparação. Explicando o futuro. Como seria o futuro, né? O que aconteceria mais para frente. Entende isso? Isso é uma linguagem apocalíptica. Não é livro de apocalipse. Apocalipse. É uma linguagem apocalíptica. Porque explica coisas do futuro. Mas como que você traduz apocalipse? Como é que você entende essa coisa de metáfora? Realmente, é uma coisa complicada. Porque nós temos quatro quesitos que nós temos que estudar. O primeiro deles é o chamado milenismo. O que é isso? Milenismo. Como assim? O que é isso? É quando as pessoas acreditam que Jesus voltará. E, então, haverá um tempo. Esse tempo de mil anos. Não. É no sentido literal. É da palavra mesmo. Não é também ai. Não. É mil anos. Certo? Jesus voltaria. E, então, se passaria um mil anos. Tem também o amilienismo. Esse amilienismo. Tem um a. Esse a é traz a tona negativa. Não. Não é no sentido literal mil anos. É só uma comparação. É só uma metáfora. Não quer dizer que vai passar esse tempo bem certinho. Não. Tem também o pré-milenismo. Aquilo que vem antes dos mil anos. Certo? Coisas que aconteceriam antes desse tempo de mil anos. E, por último, o quarto quesito, nós temos também o pós-milenismo. O que vem depois desse tempo dos mil anos. Caramba, é? Quantas coisas. E é meio complicado. Porque, olha ali. O milenismo há mil anos. Eu tenho o antes, o depois. Aqueles que não acreditam. Enfim. Dá uma confusão. Porque são muitas coisas para estudar, não é verdade? Mas, são coisas muito importantes que você saiba. Porque, Apocalipse, você lê. Ai, nossa. Tem aqui. Eu vi. E tem isso. E aqui fala aqui. Do chip, da besta. A Bíblia de Deus fala sobre chip? Não fala sobre chip nenhum. Isso é ideia das pessoas. Tá? Algumas pessoas também falam. Não, pastor. Mas eu vi. Aqui na palavra de Deus. Em Apocalipse, eu vi. Que fala sobre maçonaria. A Bíblia fala sobre maçonaria? Não. Mas, por que nós acabamos sendo levados a isso? É porque estamos ali no pré-milenismo. Acreditem em coisas que estão acontecendo antes. Coisas que podem ser sinais das coisas que vão acontecer. Por isso que a pessoa fala. É isso e aquilo. Olha, eu acho que não. Mas eu acho que sim, hein? Presta atenção. Meia, 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 besta. Não sei. Cuidado. Sabe? É uma ideia das pessoas. Ou você é milenista? Não, não. Eu sou a milenista. Você acredita nessas coisas? Você acredita no chip? Você acredita... Não sei. Você acredita? Não acredite. Mas se você é adepto do pós-milenismo, o que vem depois. Ah, não. Mas, ó. Eu conheço a história. Jesus falou. Eu leio a Bíblia. E, enfim. É meio... Tenta explicar, mas não consegue. Não sei se vocês entendem claro. Às vezes, eu estou vendo ali gente abraçando a cabeça e... Porque é confuso, né? Apocalipse é uma coisa séria e difícil de traduzir. Mas eu não quero que você esteja enganado pelas coisas que os outros falam. Eu não quero isso. Sabe? Que você acredita em tudo que te falam. Que não é bem assim. Então, vai, estuda, conhece esses quatro tópicos. Tópicos que são bem importantes. Até você entender claramente cada um deles. Certo? Entenderam? Deixa eu explicar para vocês esse capítulo de Marcos, né? A gente já faz a leitura. Jesus chamou o povo, né? Gente, vigia. Porque vocês não sabem o dia e nem a hora que Jesus voltará. Jesus voltará, sim, como um homem que sai de viagem, mas antes deixa as tarefas para os seus encarregados. Os empregados fazem suas funções, trabalham. Mas aí chega aquela dúvida. Ah, você sabe quando que o senhor volta? Não sei, você sabe? Eu não sei. Não falou nada. E você? Você sabe quando o senhor vai voltar? Não. Eu acho que ele vai demorar. Vamos descansar um pouco. Vamos fazer outras coisas. Aí um dia o senhor da casa chega. E chega e vê aquela bagunça. E aquela casa toda suja, toda desarrumada. Despede todos os empregados. É uma comparação muito clara. Jesus fala para vocês precisarem atenção o tempo todo. Cuide-se, vigie-se o tempo todo. Porque você não sabe o dia que você vai morrer. E você não sabe o dia que você vai voltar. Certo? Nós não sabemos. Nós não sabemos. Você não pode dormir. Você é um soldado. Mas você não pode dormir no seu posto. Porque você tem uma arma. Você sabia disso? Claro. Se você está em casa. E você dorme. Mas não lê a palavra de Deus. É como se o diabo estivesse ali do lado. Pronto para te dar um tiro. Você recebe o tiro. Mas você pensa no pecado. E você fica feliz. Vem aquela coisa boa. Quer saber? Eu vou ter um caso. Não, não. Eu vou fumar. Vou começar a fumar. Não. Eu vou... Não sei. Vou fazer uma coisa escondida. Ou... Não sei. Eu vou sair para... Ter uns amassos com alguém. Ou dormir com alguém. Fazer uma coisa diferente. E aí, então, não sei. E faz um monte de coisa errada. Escolhe o pecado. Foi ferido pela bala. Por quê? Porque não usou a sua arma. O soldado dormia no posto. Não vigiou. Não cuidou. Isso é perigoso. Bem perigoso. Eu pergunto para vocês. O soldado é atento? Como é que é? Você tem sido o soldado atento? Ou você... O quê? O quê? Não entendi, pastor. O que você perguntou? Cuidado, gente. Presta atenção. Porque imagina. Imagina. Porque você continua nessa vida de pecado. E pecado. E peca de novo. Mas não se arrepende. Não se arrepende. Aí um dia Jesus vem. O senhor da casa volta. Não Jesus. Peraí, peraí. Que eu tenho que arrumar ali. Eu tenho que ir lá na igreja. Pera, pera. Eu vou falar com o pastor. Só um pouquinho. Fica aí bem sentado. Espera um pouquinho. Pode fazer isso? Já era. Já era. Ou vocês não acreditam nisso? Não. Não. Jesus não volta. Ou está dirigindo. Está no ônibus. Ou indo para casa, né? Você está caminhando. Sua casa está ali. Está chegando. Aí chega um moço. A parte de você. Ah, passa o seu dinheiro aí. Passa o que você tem. Desculpa, mas, ó. Eu sou surdo. Não escuto. Eu não tenho dinheiro. Não tem nada comigo. Tudo tem aqui. Não tem dinheiro. Dá. Passa o seu celular. Não quero saber. Ó. Seu celular passa. Mas eu não tenho. Ah, que demor... E dá um tiro em você. E a bala se aproxima e entra pela sua testa e sai pela nuca. E você cai. Morreu. E o assaltante foge. Quando você abrir os olhos, você vai saber que você morreu. Porque você vai sair do seu corpo. Aí, meu Deus, eu morri. E agora? Não, deixa eu deitar aqui. Daqui a pouco eu acordo. Já vou levantar. É um pesadelo, né? Não. E deita. E deita de novo. E nada está acontecendo. A alma não volta para o corpo. Já era. Já era. Meu Deus, mas eu estou cheia de pecado. Porque ali eu tinha... Ai, agora, meu Deus do céu. E agora o que eu vou fazer? Vigiai. Você não sabe qual vai ser a sua hora. A hora que você vai morrer. Você não sabe a hora que Jesus voltará. Você não sabe. Cuidado. Porque se você... Para não ser surpreendido. Cuidado. Porque o tempo já terá passado. Então, abre seu olho e vigia. Presta atenção. Pare de pecar. Se você gosta de mentira, então, melhor parar. Se você não é casado ou mora junto, sabe? Então, vai. Casa logo. Para que a sua vida seja abençoada também. Se você namora, mas dorme com o seu namorado ou com a sua namorada, não, não. Somos... Temos um relacionamento puro. É pecado, gente. É pecado. Vai mudar de vida. Se você gosta de fofoca, é pecado. Se você engana as outras pessoas, é pecado. Né? E aí, Jesus volta. Como que você fica? É sério? É sério? Você viu ali o soldado dormindo? Né? E aí, chega o comandante. Que isso? Que moleza é essa? É. Se você dorme... O Ever sabe. Né, Ever? Você sabe, né? Se o soldado dorme no posto, ele já passou por isso. Ele é ex-soldado. Né? Você já foi preso, Ever? Já foi preso? Não foi preso? Mas aí, esse soldado dorme em serviço? Ele é preso? Verdade? E vocês? Cristãos? Não, não precisa orar. Não precisa ir na igreja. Não precisa. Não precisa ler a Bíblia. Não precisa. Porque em português, não estou entendendo nada mesmo. Ah, é? Então, tá bom. Um dia, você vai chegar diante de Deus. Isso vai fazer você tremer. Porque é sério. Sério pra caramba. O que nós podemos aprender? Esse soldado ali, né? Vigia agora. Não, eu acho que amanhã dá tempo. Não, amanhã. Não, hoje não foi, mas amanhã. Não, é agora. Não é daqui a pouco, é agora. Como que você tem pensado nisso? O que que você pensa? Em coisas boas ou coisas ruins? O que que você pensa? O que que vai na cabeça de vocês? Fica firme? Ou você é fraco? O que que você pensa? Acorda. Vigia. É agora isso. Se pessoas chegam perto de você com palavras torpes, né? Palavras que não edificam, te provocam. Você aceita? É verdade. Nossa, você também notou. Ou você é aquela pessoa que vigia? Sem notebook. De repente, surge ali um... Alguma coisa chamativa ali na janela, uma mensagem. Tem uma moça bonita ali. Você olha. E você é induzido a apertar o... Clicar ali, apertar o botão para ver aquilo mais... Vigia. Porque é perigoso. Você, na sua família, fora dela, né? Ah, e acontece isso e aquilo. E não tenta mudar a situação? O agora... O agora... É agora que você tem que tomar consciência, prestar atenção nas suas coisas. Vocês têm servido aos outros? Ah, não. Eu preciso servir. É verdade. Você já aprendeu a servir alguém? Pô, você não tem me ajudado? Não dá para contar com você, poxa. Mas você não ajuda ninguém também. Como que você espera alguma coisa em troca? É errado. Lembra o que Jesus disse? Um dia, Jesus veio ao mundo, né? O que ele mais fez na vida foi ajudar as pessoas, foi servir as pessoas, para que nós possamos seguir o seu exemplo e servir as pessoas também. Você tem servido aos outros? A gente precisa aprender. Se você não aprende a servir, aprenda a servir. Aprenda. Como é que você anda? Veja bem, pastor. Ó, deixa eu te explicar. Eu não sei, porque... Precisa aprender? Vai aprender? Ué? Vai servir? Não, porque... Ó, ninguém me ajudou, por que eu vou ajudar alguém? Não espere que venha do outro, eu faço a você mesmo. Não, porque Deus vai me abençoar mais. Ele vai te abençoar, mas você não pode ficar na sua. Quem é casado aqui? Legal. Parabéns. Já ajudou o seu marido? Você que é marido, ajudou a sua esposa, já? Já aconteceu? Viu se precisou de ajuda? Não. Ela vai limpar. Eu não preciso. Para quê? Precisa, sim. Claro que precisa. Vai lá, dá uma força. Você já ajudou seu pai e sua mãe? Já? Precisa? Seu amigo? Deus? Você tem que ser vivido a Deus? É que nem um mordoalmo ali. Um homem bonito, você viu bem vestido, olha a roupa que ele usa. Não tem nada na bandeja dele, certo? Ué? Porque um dia nós vamos estar diante de Deus. E nós colocaremos nossa vida para ser exposta. Aí Deus abre. Ué? Você não foi no culto, não evangelizou, você não serviu e... Não? E agora? Você não louvou, não fez nada? Que vida é essa? Não fez nada? É a mesma coisa que a bandeja. Você viu? Que coisa mais bonita. Todo mundo olha, mas não fez nada. De que adianta? Você já tem levado as pessoas para Jesus? Já tem discipulado alguém? Já evangelizou alguém? Você precisa? Duas pessoas, legal. Você precisa, nós precisamos fazer isso, chamar as pessoas para cá, para que elas possam aprender também, conhecer mais de Deus. Não, não. Você é que nem que ele mordou uma linha em pé. Não, porque minha vida é impecável. Mas ela é vazia. O que adianta? Então, preste atenção. Vigia. Uma coisa para a gente pensar. Você precisa prestar atenção também. Você pode escolher continuar aprendendo ou não. Sabe criança? Já percebeu criança? Ela já deve ter visto uma, né? Então, elas sempre estão perto de você te observando. Ou observando alguma coisa, alguma pessoa. Sempre querem aprender mais. Elas querem estudar, elas querem conhecer coisa nova. E a gente cresce? Não. E é, não, não. Não quero saber. E você não rejeita o conhecimento. Você não quer aprender coisa diferente. Mas nós precisamos sempre pensar, aprender mais com Deus. não, não, não. Mas eu já conheço Libras. Eu não preciso, sim, ser maravilhoso, proficiente. Eu não preciso ser fluente. Precisa? Claro que precisa. Não. Ou o contrário, né? Já sei tudo. Para que eu vou querer aprender mais? Ué, vai para outra escola, fazer algum outro curso, vai aprender outra versão, né? Outra língua de sinais? Não sei, fazer outra coisa? Não. Mas eu, ó, eu já li a palavra de Deus, já li de Chines, até Apocalipse. Já li tudo, pastor. Eu enchei de orgulho, né? Enchei a bola, assim, tá feliz. Tá. E você acha que conhecimento finda? Ele não finda. Você pode todo dia aprender alguma coisa nova. Não sei se você sabe, mas o... A minha avó tinha 98 anos. 98 anos. Hoje ela tem 98 anos. E ela continua lendo a palavra de Deus. Ela leu sete vezes a palavra de Deus em um ano. De novo e de novo. Terminou. De novo, de novo, de novo. Sete vezes. Com 98 anos. Como é que pode isso? Você já leu a Bíblia pelo menos uma vez? Levanta a sua mão. Poucos surdos, né? Poucos. Ou lê metade. Ou só o Novo Testamento. Não. Olha, pastor, eu conheço Mateus. Mateus. Mas você tem que crescer. Não para só aí. Porque Jesus volta. E aí você está lendo, você está estudando, né? Aí Jesus... Ei. Jesus, é você. Chegou cedo. E fica feliz. Mas ele volta. E você está aí. Ah, essa vida é tão boa. Vou aproveitar. Aí Jesus chega. Ei. Não, pera, Jesus. Só um pouquinho. Chegou muito... Calma, por que chegou cedo? Espera aí. Eu tenho que voltar para estudar. Espera um pouco. Poxa, mas que rápido você, hein? Você não pode parar. Você não mexe no tempo de Deus. O tempo é agora. E nós precisamos vigiar. Vigie. Presta atenção. Certo? Faça coisas certas. Vamos orar agora. Nós vamos orar e vamos refletir sobre isso. Eu... Tenho vigiado? Ou eu tenho negligenciado isso? Você não sabe que dia Jesus vem. Eu sei que você não sabe. Você não sabe o dia que você vai morrer? Quando que isso vai acontecer? São duas perguntas que você não tem resposta. Mas você deve estar preparado para que, quando acontecer uma das suas coisas, você não se assuste. Não seja tomada de surpresa. Entende? Eu e vocês, nós precisamos estar atentos. O tempo todo, vigiando. Né? Eu queria orar. Eu queria que todos nós orássemos pedindo para que Deus nos ajude. Né? Para que eu possa ajudar vocês também. Que quando eu, por acaso, vier a cair em mim mesma, eu possa... Prestar atenção nas coisas. Porque ele vem. Isso vai acontecer. E você vai morrer. São duas verdades. Mas você deve estar pronto. Em comunhão com Deus. Se hoje você morre, você está de bem com a vida? Ou... Ai, pastora, eu não sei. Eu acho que está... Ai, o que você está falando aí? Eu não estou entendendo agora. Se arrependa. E muda-te vida. Tá? Segue os caminhos de Jesus. Purifique-se. Limpe seu coração. Seja com ele sempre. Entende? Foi claro para vocês? Precisa ficar bem claro para você. Pensa nisso, tá? Pensa em Deus. Presta atenção. Porque a hora você não sabe. O dia você não sabe. Mas vai acontecer. Vamos orar? Fique em pé. Senhor Jesus. Senhor Jesus Cristo. Nós realmente não sabemos o dia que o Senhor volta. A gente não faz ideia. Também não sabemos o dia em que iremos morrer. Quando é que vai acontecer? Pode ser um acidente. Ou tantas outras situações. Pode ser um assalto. Não sei. Pode ser uma doença. Mas pode ser de surpresa também. A sua vinda pode ser uma surpresa. São duas coisas muito sérias. Mas, por favor, Deus, abençoa. Abençoa a nossa vida. Abençoa a nossa consciência. Para que nós possamos entender essas coisas, Deus. E começar a vigiar. Porque eu tenho medo. Porque eu posso estar pecando no momento que o Senhor volta. E eu sei que eu quero ficar uma coisa meio embaçada. Eu quero me purificar. Eu quero me limpar. Eu quero estar em comunhão com o Senhor. Eu quero tirar toda essa sujeira, todo esse pecado de mim. E andar contigo. Por favor, me ajuda. Me ajuda. Me ajuda cada um que está aqui, Senhor. Nós precisamos pensar nessas coisas e vigiar o tempo todo. Todo tempo também estarmos conscientes a fazermos o certo. E não escolher as coisas erradas. Escolher somente a Deus. As coisas que vêm de Deus. As coisas que o Senhor concorda. O Senhor se alegra. Tem prazer, Pai. Em nome de Jesus, peço que o Senhor nos abençoe. Abençoa a nossa vida. Que nós possamos nos sentir bem. E vitoriosos também. Que o Senhor possa dar pra cada um que está aqui, Senhor. Essa vontade de vigiar mais, sabe? Queremos ser soldados, assim, em constante vigilância. E dar um tiro no pecado. Sabe? Nas coisas que nos incomodam. Nos afastar dessas coisas. Por favor, Pai. É isso que nós queremos, Senhor. Sermos mais vigilantes. Mais atentos. Mais preocupados com as situações também, Deus. Em nome de Jesus, nos ajuda. Agora e pra todos sempre. Amém.